Instagram apresenta falhas ou fecha quando você clica para usar um áudio? Hey Berenice, tudo crazer? Sejam bem-vindos, eu sou o Thierry Piponé e você está no Thierry Tutoriais Galera, isso aqui é só um print que eu fiz até encontrar o problema Quando eu clicava no áudio no Instagram, ele automaticamente fechava ou bugava, aparecia esse erro aqui Pode ser qualquer vídeo, eu clicava num vídeo aqui por exemplo, clicava aqui e ele fechava Agora o problema já foi resolvido e ele é muito simples Basicamente o que você tem que fazer, você vai lá na Play Store e você vai no Instagram Digitar Instagram lá, no meu caso ele está aqui num programa, você é um testador beta O que acontece? No meu celular ele tem vários e-mails conectados, várias contas do Gmail Então esse testador beta estava numa segunda conta, não estava nessa conta aqui Então eu desinstalei o aplicativo, fiz um monte de procedimento, limpei dados e nada resolvi Está pedindo atualização agora para a versão beta Então o que eu fiz? Foi muito simples Qual foi a solução do problema? Eu estou atualizando aqui o meu Instagram, mas ele estava aqui na versão beta Uma conta secundária de Gmail, então eu cliquei em sair, da versão beta, esperei sair e tal Aí eu desinstalei o Instagram e aí eu mudei a conta lá no Gmail Aqui, eu só vou um exemplo que fica para vocês aqui Eu cliquei aqui, então eu estou ocultando o meu Gmail aqui, tá? Cliquei, mudei a conta e coloquei a minha conta oficial, beleza No que eu fiz isso, esse e-mail é o e-mail que está conectado no Instagram Aí eu instalei o Instagram de novo Então eu removi aquela conta secundária que estava no meu celular E ele corrigiu, agora vamos testar aqui Porque ele está na versão beta E também para mim não estavam aparecendo os stories de... Vou clicar aqui, normalzinho Qual que é o áudio que eu clico? Normalzinho Antes não, ele estava saindo Os stories bugados? Mesma coisa Os stories bugados, mesma coisa E para você que não sabe qual que é o meu Instagram É arroba Tirei Piponet Ou seja, Tirei Piponet Tem conteúdos de qualidade, já segue lá Gostou? Deixa o like Se inscreve no canal Obrigado Até a próxima E tchau